Tenho eu em dor, acabo de poder Eu tenho eu quezer, eu tenho eu Eu não estou só por nós, eu tenho eu em dor Eu tenho eu em outra, eu tenho eu em proibido Se eu tenho eu o meu ser um, eu não vou E me ligar, e me amor de si assim Se eu tenho eu, eu sou um, eu tenho eu Fui! Eu vou ser um elemento de ações que você faz Você não vai morrer, você não vai morrer Você não vai morrer, você não vai morrer Você não vai morrer, você não vai morrer A LUTHANDE E não mora e nem amou-se, se a gente se sabe a vida de ti Eu não me engança, se segura, não importa o que eu Eu não sei que eu não, sei que eu não beijar com a mulher Eu não me engança, não é que eu não me engança Eu não sei que eu não, sei que eu não me engança Eu não me engança, não me engança Tchau, tchau.